É sempre assim quando seu animal te vê com uma corda na mão, ele sai fugindo de você e você já começa a ficar nervoso para ele pegar. Como que eu faço para pegar? Aonde eu vou? Como vai ser? Vou pôr no canto para pegar meu cavalo? É sempre assim para pegar seu cavalo? Quer saber o que você precisa fazer para o seu cavalo te seguir? Para ele parar de fugir cada vez que vê você com a corda na mão? Você sabe por que ele faz isso? Não faz a menor noção, né? Eu quero te mostrar por que o seu animal faz isso. É uma série de aulas onde eu vou te mostrar como que funciona a cabeça do animal, como que funciona a mecânica do seu animal. Para quê? Para você realmente conseguir ter um cavalo ou um ar como um parceiro seu e não como um fugitivo de você. Quer saber mais? Então clique aqui embaixo em Saiba Mais e você vem para o meu grupo do WhatsApp, onde você receber tudo em primeira mão e você vai saber como você faz realmente para conseguir se aproximar do seu animal e pegar o seu animal de uma forma mais clara, uma forma mais calma. Bora comigo então? Então clique aí embaixo em Saiba Mais e venha comigo.